Gente, hoje eu estou aqui na Odonto Company, que é a clínica do Ratinho, a clínica do Rodrigo Faro e aqui ao lado está o Rodrigo. Não é o Rodrigo Faro, mas é o Rodrigo para falar para a gente sobre a quantidade de clínicas espalhadas por todo o nosso estado aqui de São Paulo, por todo o Brasil e é uma clínica muito grande aqui na cidade americana, não é isso mesmo, Rodrigo? Perfeito, Tioça, é isso mesmo. A rede Odonto Company é a maior clínica do Brasil. Não é à toa que a gente tem o Rodrigo Faro, o Ratinho, a gente patrocina o Brasileirão, por exemplo. Então nós somos a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, são mais de 450 unidades espalhadas pelo Brasil e nós temos essa tecnologia e essa clínica também, esse carinho aqui em americana para os cidadãos aqui da cidade também. A clínica aqui é muito grande, não é mesmo, Rodrigo? Sim, só mais. Olha só, só a recepção aqui são vários atendentes, aqui você vai encontrar uma mega estrutura, profissionais qualificados, isso tudo para melhor atender e te dar aquele tratamento que você precisa, não é mesmo? Então é todo tipo de tratamento odontológico, Rodrigo? Todos, nós somos o maior centro odontológico de americano, são mais de 650 metros de clínica para atender vocês com todo o conforto e qualidade e tecnologia possível. Olha só, gente, existe até um centro de radiologia aqui dentro, mas vamos falar um pouquinho sobre as especialidades. É isso mesmo, Tioça, aqui nós temos todas as especialidades, implanta odontista, endodontista, ortodontia, estética, tudo que você puder imaginar de mais moderna odontologia nós temos aqui e a avaliação é sem compromisso. Olha só que legal, gente, então não perca tempo, venha para cá, Odonto Company. Americana, rua Major Header 650, telefone DDD19-3408-4950. Como que é Odonto Company? A clínica número 1 do Brasil. Vem para cá, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau.